Olá, 30 de junho de 2016, eu sou o Fernando Hessel e este é o SBT Redação com as principais notícias do dia. Companhia Lamira Artes tem novo espetáculo em Palmas. De hoje até o dia 15 de julho, a Lamira Artes Cênicas realiza o projeto Maturano no Teatro Sesc em Palmas. Como o próprio nome do projeto indica, a companhia pretende mostrar ao público como foi o processo de seu amadurecimento nesses últimos seis anos. A programação desse Maturando é Maturando seis anos de existência da Lamira. O que a gente fez? A gente tem o lançamento de um livro, é a primeira vez que vai se lançar um livro fotográfico de alguma companhia profissional no Estado, então nós estamos fazendo isso pela primeira vez. Também é a primeira vez que a gente vai abrir uma exposição, não a gente, mas uma exposição somente sobre uma companhia profissional, que a exposição chama, é uma instalação, na verdade, de dois artistas, da Flaviana Ox e do Claudio Montanari, que é uma exposição que chama Intercessões. A gente vai lançar um documentário sobre o mais novo espetáculo da companhia, um documentário Olhar e por Nós, também produzido pelos diretores da Super 8, e vamos abrir uma temporada de espetáculo. A temporada de espetáculos entra em cartaz a partir deste domingo. Serão seis apresentações, sendo uma gratuita e as demais com preços populares, R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. Vale a pena conferir. Fernando Ressa de Palmas, Jornalismo com Credibilidade.